Bom, então, vamos lá, pessoal. Então, essa é mais uma capacitação que está sendo oferta. Deixa eu aparecer a nossa câmera, né, Paula? É verdade. Pessoal, vai ver a nossa carinha. Estamos precisando desse contato agora, nesse período de isolamento, não é mesmo? É verdade. Nem que seja só visual, né? Sim. Bom, então, essa é mais uma capacitação que está sendo ofertada pela biblioteca da UDESC. Nós desenvolvemos esse projeto, pensamos nesse projeto agora, nesse período de isolamento social. O projeto é o BU Capacita. E essa é a quarta capacitação que a gente está oferecendo. Antes, nós oferecemos em parceria com alguns fornecedores de base de dados. E agora, a gente está fazendo essa parceria com a Paula, para falar um pouquinho sobre o biblioteco. Então, só para lembrar que as capacitações, elas estão sendo divulgadas nas redes sociais da biblioteca, no site, por e-mail. E depois a gente vai colocar aqui no chat os links para vocês poderem acessar, tá bom? A ideia é que a gente transmitir isso pelo YouTube também, mas não vamos conseguir pelo YouTube. Mas as demais capacitações, elas estão todas disponíveis, gravadas lá no canal também. Então, vocês podem acessar o link e retomar essas capacitações em outra oportunidade. Sobre os certificados, então, quem estiver aqui presente na sala virtual e que conseguiu se inscrever, a gente vai gerar os certificados e vai enviar para vocês por e-mail depois, certo? Então, é importante que quando vocês acessem essa sala, acessem com o nome completo, para que a gente consiga depois identificá-lo e enviar o certificado com os dados da inscrição. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho a Paula, nossa palestrante. A Paula, então, ela é graduada em Biblioteconomia pela nossa querida UDESC, né? É doutora em Ciência da Informação e atualmente ela atua como docente da Universidade Federal do Paraná e como professora colaboradora no programa de bota-graduação em gestão da informação da UDESC, o BPG. Bom, Paula, obrigada por aceitar o convite. Eu vou fazer a mediação aqui da nossa conversa e quem tiver dúvidas, perguntas, pode mandar para o chat que eu vou fazer o encaminhamento das perguntas para a Paula, tá bom? Obrigada. Posso falar para você? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Letícia. Quero agradecer o convite, a Letícia, a Orestes, a Luísa, né, com quem conversei nesses dias, programando, então, essa capacitação. É sempre muito bom poder contribuir com vocês, né, a BU da UDESC é referência para todos nós, né, que somos da área de Biblioteconomia, Ciência da Informação. Então, fico bem feliz em poder participar e compartilhar com vocês, então, um pouquinho do meu conhecimento sobre o Zotero. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é muito como usuária do Zotero, mas também como bibliotecária, já que durante vários anos eu ministrei cursos de capacitação nas bibliotecas aqui da UFPR, né, durante o tempo que eu trabalhei como bibliotecária, mas também tem um olhar de usuária, tendo em vista que durante o doutorado, então, eu usei o Zotero para organizar as referências que eu utilizei na minha pesquisa, tá certo? Então, eu vou iniciar com uma apresentação, falando um pouquinho o que é a ferramenta, e em seguida, aí eu vou direto para a ferramenta mostrando cada um dos passos, né, como salvar uma referência, como organizar essa biblioteca pessoal, até chegar no momento de como fazer o compartilhamento, como fazer a citação e a referência num documento. Então, para quem está interessado no Zotero, provavelmente está desenvolvendo algum tipo de pesquisa, né, então, e as referências bibliográficas, elas permeiam todo o ciclo, todo, né, o processo de pesquisa, desde a escolha do tema, do problema, né, para a gente escolher um tema, um problema, definir os objetivos, a gente precisa ler muitos materiais, né, para saber se aquela pesquisa é relevante, no momento que a gente está escolhendo o método, você vai em busca de referências para fundamentar aquele método, porque você está utilizando aquele método para a sua pesquisa, para justificar a sua pesquisa, e muito forte a presença das referências no referencial teórico, né, com base em que você vai desenvolver aquela pesquisa. Então, a minha dica, especialmente para aqueles que estão iniciando o processo de pesquisa, é que comecem já, não deixem para depois, né. Quem, porventura, já está no meio do caminho e não está utilizando um gerenciador bibliográfico, ainda é tempo, né, é possível, porque vai facilitar muito o seu trabalho, né, para organizar a sua pesquisa, organizar o material que você utiliza na sua pesquisa. Eu costumo dar como dica como é uma ferramenta nova, e às vezes nem todo mundo tem familiaridade, né, com esse tipo de ferramenta. Não é uma ferramenta difícil de utilizar, mas talvez você pode fazer o exercício, para quem aí já está, às vezes, ah, eu já estou há alguns meses trabalhando a minha dissertação. Se você tem um trabalho para entregar numa disciplina, um artigo, né, ou seja, uma parte do referencial teórico, às vezes, aproveita essa oportunidade para conhecer a ferramenta, né. Se você vai começar a fazer um artigo, todo o material que você vai utilizar de leitura para esse artigo, comece salvando no Zotero, utilizando, então, essa ferramenta. Eu vou falar um pouquinho sobre o como organizar a pesquisa, né, porque o Zotero está muito relacionado a isso, a organização da sua pesquisa. Então, todos nós fazemos, né, algum tipo de fichamento, e há alguns anos, né, o fichamento era feito praticamente só nessas fichas, como nesse slide, né, um pedaço de papel, onde você colocava lá, indicando as citações, possibilidades de citações, suas reflexões sobre determinado texto que você tenha lido, né. Então, você lia um material e fazia esse tipo de fichamento. Com o passar do tempo, né, a gente começou a utilizar ferramentas de texto, de edição de texto, ou até chegar aos gerenciadores bibliográficos. Eu tenho um colega, um dia, compartilhou comigo, que quando ele fez o TCC, ele usou a máquina da teolografia, né, para fazer o TCC dele. E aí, eu fiquei pensando como seria, né, normalizar um trabalho, utilizar normas da BNT, ou seja qual for a norma, para fazer, né, a normalização. Então, qualquer erro que você cometa, você teria que apagar, né, utilizar uma outra folha, né, muitas vezes. Então, isso para mostrar que o processo de produção científica são fundamentos que facilitam a vida, né, do pesquisador, do aluno. Com a vinda do computador, a gente começou a organizar os nossos documentos, né, artigos, os trabalhos dentro de pastas. Eu me lembro, quando eu estava na graduação, eu tinha lá uma pasta para cada disciplina, ali dentro, às vezes, eu separava por aula. Então, que era uma forma racional que eu encontrei para organizar os meus documentos. Cada um de vocês devem ter as suas próprias formas de organização, por tema, por disciplina, por tipo de trabalho, e assim por diante, né. Os gerenciadores bibliográficos vêm para auxiliar nesse processo. Então, o que é um gerenciador bibliográfico? O Zotero é um gerenciador bibliográfico, é um software especializado para coleta, armazenamento, organização e formatação de referências bibliográficas, e também para geração de citações. Então, eu consigo, dentro do Zotero, criar uma biblioteca pessoal com várias referências de artigos e livros, matérias de jornais e diferentes tipos de documentos. Então, ele funciona tanto para, eu consigo fazer essa coleta, eu consigo armazenar e fazer uma organização. Ali dentro, eu também vou criar pastas conforme eu considerar melhor para organizar a minha pesquisa. E o que chama a atenção da maioria dos pesquisadores, estudantes, é a possibilidade da formatação de referências e geração de citações. Então, ele tem um plugin que pode ser vinculado ao editor de texto, pode ser o Word ou o LibreOffice, que algumas pessoas utilizam também. E você consegue, ali dentro, fazer, gerar automaticamente escolhendo o tipo de formatação, eu quero na norma da BNT, eu quero no formato APA, formato Vancouver, e o software, então, vai fazer essa formatação das suas referências e citações. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo, mas essa parte vai ser um pouco para o final. Vocês sabem que existem outros gerenciadores, no slide anterior eu mostrei para vocês. E aqui, fazendo uma brincadeira, eu sou do time Zotero, então, eu até já ministrei com as ações do Mandley, mas prefiro utilizar o Zotero, por alguns motivos até que eu vou mostrar mais adiante. Mas é importante que vocês saibam que existem outras ferramentas, muitas pessoas utilizam o Mandley também, então, e para os bibliotecários que estão participando da capacitação, nós precisamos, como bibliotecários, a gente precisa estar preparado para mostrar as possibilidades, para os nossos usuários, para que eles possam escolher qual ferramenta é melhor para as suas necessidades. Então, o Zotero é um gerenciador bibliográfico, ele é uma ferramenta gratuita, fácil de usar, para ajudar a coletar e organizar. Organizações de pesquisa, né, foi fundado por essas organizações com o intuito de ser um software livre. Então, ele é um software que tem o seu código aberto, que possibilita, inclusive, que possibilita que os usuários, os próprios usuários que conhecem, por exemplo, o código de programação, que sabem como melhorar a ferramenta, que contribuam enviando sugestões, não só sugestões, mas a implementação em si, né? Então, quando vocês entrarem na página do Zotero, vocês vão verificar que lá tem várias sugestões de plugins e pessoas que as pessoas vão desenvolvendo conforme as suas necessidades e compartilham com a comunidade que utiliza essa ferramenta. Aqui eu tenho, nesse quadro, algumas das funcionalidades, né, e eu coloquei aqui em destaque algumas que eu acho importantes. Então, o Zotero é gratuito e de código aberto. Se vocês, quando vocês ouvirem falar do Mendeley, também, né, se diz, o Mendeley é gratuito e de código aberto, mas o Mendeley é vinculado a uma empresa, né, uma grande editora, que é o Zewir, e boa parte do desenvolvimento do Mendeley vem do Zotero, né, tendo em vista que é um software de código aberto. Então, o Mendeley pôde buscar muitas implementações dentro do Zotero para compartilhar com a sua comunidade. Durante algum tempo, ele até era pago, né, mas hoje é gratuito também. Então, eu, particularmente, né, pela filosofia do acesso aberto, de ciência aberta, prefiro o Zotero. Ele tem uma rede de colaboração, ele tem plugin para coletar as referências, né, tem um plugin de editor de texto, né, como eu falei no Word ou LibreOffice, e o diferencial, ele tem um plugin no Google Drive. Então, se vocês utilizam o Google Drive como, utilizam as ferramentas, né, de dentro do Google Drive para edição de texto, por exemplo, né, ou de documentos, você consegue fazer citações lá dentro também, do Zotero. Você consegue inserir referências manualmente, e consegue inserir referências por meio do ISBN-DOI, então, pelo número do ISBN, que é aquele, o número de identidade ali do livro, que identifica, né, o livro, como se fosse o CPF do livro, ele, você consegue, digitando somente esse código, ter os dados daquele livro. Aqui, várias outras funcionalidades, né, possibilidade de busca dentro da coleção, criação de grupos, busca automática por PDF, que é um diferencial recente, né, também da ferramenta, eu vou mostrar como vocês fazem isso. E aí, falando da questão do armazenamento, então, você tem a opção de usar o Zotero somente em nuvem, mas aí, você tem um limite de 300 mega, né, de armazenamento, se você quiser utilizar mais do que isso, você precisa pagar, aí eles têm planos, porque aí, o que você está pagando é pelo armazenamento dentro da nuvem, né, do Zotero. Mas você tem a opção de fazer o download da ferramenta no seu computador e não usar a nuvem, que é algo que o Mandley não permite. O Mandley, mesmo que você use a ferramenta desktop, né, instalada no seu computador, você precisa de espaço, que eles dão um espaço maior, que é de, acho que, 3 giga, é 2 ou 3 giga, mas, é fácil passar dessa quantidade de armazenamento quando você pesquisa muito. Então, já o Zotero, ele dá a possibilidade de você fazer o download do software no seu computador e escolher se você quer salvar na sua máquina, no HD, se você quer salvar em algum outro serviço de nuvem, por exemplo, se você tem Dropbox ou algum Google Drive mesmo. E só a referência, né, da página do Zotero. E agora, eu vou compartilhar com vocês, então, vou mostrar o software mesmo. Deixa eu abrir aqui. Acho que eu vou parar o compartilhamento da minha câmera só porque eu tenho medo por conta da conexão. primeiro, eu vou entrar aqui. A gente tem alguma pergunta? Por enquanto, Letícia? Por enquanto, não, Paulo. Tá tranquilo. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat que eu tô aqui acompanhando, certo? Só aproveitando a parada, que é só pra informar que a gente conseguiu fazer a transmissão pelo YouTube. E quem entrou na sala virtual, mais pro final da apresentação, a gente vai mandar o link pra vocês incluírem o CPF, pra gente gerar os certificados. Como teve gente que não conseguiu se inscrever e que entrou na sala, então, a gente vai mandar esse link mais pra frente na apresentação, tá? Então, fiquem acompanhando ali pelo chat. Legal. Então, tá. Então, vamos lá. Essa é a página, né, do Zotero, o website do Zotero, zotero.org. O primeiro passo pra vocês começarem a usar o Zotero é fazer um cadastro, tá? E eu sugiro que o cadastro seja feito porque ele te dá a possibilidade de armazenamento de pelo menos 300 mega, que particularmente eu uso pra armazenamento dos dados, não dos PDFs, mas, por exemplo, dos metadados de cada publicação. Então, na minha biblioteca do Zotero online, eu tenho toda a descrição dos artigos, título, página, toda a descrição dos artigos, dos livros, tá certo? Então, a primeira coisa, você vai vir aqui em login. Vai direcionar pra essa página. Se você já tem um login, você vai digitar aqui seu login e sua senha. Do contrário, você vai aqui se registrar. uma conta free. Aí, ele vai direcionar pra essa página onde você vai escolher o nome de usuário, vai colocar seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail, uma senha, verificar a senha, vai clicar aqui e vai clicar em se registrar. Ele vai enviar um e-mail de confirmação e você já vai conseguir entrar. Certo? Eu já tenho uma conta, então, eu vou entrar aqui com a minha conta, eu só vou mostrar, mostrar pra vocês, então, como vocês acessariam, se você já tem uma conta. e aqui ele já direciona pra mim a biblioteca online. Vejam que a biblioteca tá vazia, eu ainda não coloquei nenhuma informação. Aqui eu tenho, eu posso modificar o meu perfil, fazer alguma modificação de e-mail, por exemplo, ver se tem alguma mensagem. como esse login, eu também posso criar grupos. Aqui ele tem um outro menu de documentação, que é onde você vai encontrar informações sobre instalação, um guia, né? Então, aqui também possibilita a tradução da página, né? Todo o conteúdo está em inglês. Tem os fóruns, então, se eu tenho uma dúvida, tá dando algum erro na minha instalação, eu posso vir aqui no fórum, fazer a pergunta, né? E aqui, get involved é a parte da, de você, você pode contribuir com algum código, como eu falei, né? Se você desenvolveu algum plugin pro Zotero, né? Você pode vir aqui, compartilhar com a comunidade que utiliza o Zotero, tá certo? Aqui, em people, é onde você pode fazer uma busca e começar a seguir pesquisadores que fazem parte da rede do Zotero. E aqui, fazendo uma comparação com o Mandley, tendo em vista que muitas pessoas, né, perguntam sobre essa, sobre as duas ferramentas, né? O Zotero não tem uma rede social tão forte quanto o Mandley, tá certo? Por quê? Porque o Mandley é uma, como eu falei, uma ferramenta vinculada que é da Eusevier, que tem uma grande base de dados, que é Scopus, já com uma rede enorme, né, de pesquisadores. Então, e o Zotero, em princípio, não foi desenvolvido tanto com essa finalidade, né? Ele tem essa funcionalidade, mas não é a principal finalidade dele. A ferramenta de grupos é, por exemplo, eu tô fazendo um grupo, eu tô fazendo trabalho em grupo, e a gente, é um artigo, mais dois colegas, e eu quero compartilhar, então, as referências com os meus colegas, então, eu posso criar um grupo, né, criar um novo grupo, escolho um nome, digo se ele vai ser público, se ele vai ser privado, e posso incluir usuários, né, então, aqui é que dá essa possibilidade. A parte da biblioteca, eu vou mostrar pra vocês primeiro no desktop, e depois a gente volta aqui até pra ver a sincronização, tá certo? Então, eu vou minimizar esse aqui. Ô, Paula, deixa eu só uma pergunta. Tá. O pessoal tá perguntando se ele é só em inglês. Não. O site, se ele é só em inglês, e se tem como fazer mais de um login. Tá. O site, deixa eu ver, eu acho que ele não dá a possibilidade de tradução aqui. E tem algumas partes que sim, ó, vejam que aqui, mas eu acho que é uma tradução automática. tá? Ele não tem, ele não, não tem a possibilidade de mudar pro português. Eu poderia escolher aqui. Por exemplo, ó, eles estão atualizando a documentação, e muitas não estão atualizadas. Ó, eu cliquei ali em português, ele já traduziu algumas. Eu não sei se ele traduz só a etiqueta, é, daí aqui, ó, já não tá disponível, não, isso não existe ainda. Mas, por exemplo, guia de inicialização, ó, aqui ele já vem em português. Então, respondendo novamente a pergunta, aqui em cima, ele tem a possibilidade de tradução da página, eu posso escolher aqui, tá? Português, ele fez a tradução. Mas veja que não são todos que estão disponíveis, eu tenho de instalação e o guia de inicialização, aqui tem mais alguns. tá certo? E sobre o login, você pode ter mais de um login se você fizer o cadastro com e-mails diferentes. Tá? Mesmo que seja o mesmo nome, não tem problema, você vai precisar usar e-mails diferentes. Ok. Paula, outra pergunta que surgiu, mas eu acho que você vai falar mais pra frente, que é sobre como fazer a importação do Mandway pro Zotero. Eu vou mostrar, vou mostrar. Então eu vou minimizar e vou direto a antes, eu vou mostrar pra vocês como fazer o download, que eu acabei esquecendo. Então vejam que eu tava aqui na biblioteca, depois que eu fiz o meu cadastro, aqui em grupos, então eu tenho aqui a possibilidade de download no menu superior direito ou na página inicial do Zotero, eu tenho já aqui, download, tá? Então clicando aqui, ele já reconhece o tipo de sistema operacional que eu uso, então ele já viu que eu uso o Windows, então ele já me dá essa possibilidade, mas eu tenho possibilidade pra outras plataformas, pro Mac e Linux, tá? Então, bastaria clicar aqui download, ele vai aparecer aqui o arquivo de instalação e eu vou salvar ele na pasta que eu escolhi, certo? Depois que eu salvei, ainda ele tá baixando, eu vou abrir esse arquivo executável e a instalação é super rápida, tá? outra coisa importante a fazer é fazer a conexão do Zotero, instalar o Zotero Connector, que é um plugin que vai possibilitar que eu faça coleta automática de referências de uma página web pra dentro do Zotero, tá? Então, bastaria eu clicar aqui, no caso ele já reconheceu que eu tô utilizando o Google Chrome, mas ele dá possibilidade aqui embaixo do conector pra outros navegadores, então se eu quero o Firefox pro Safari, tá? Também tenho essa possibilidade. Então, se eu for instalar, por exemplo, pro Zotero, eu clico aqui e ele vai direcionar pra página de extensão, no meu caso ele já tá instalado, mas pra vocês, quem não tiver, vai aparecer aqui pedindo pra instalar e você clica aqui e ele já instala a extensão, certo? Vejam que aqui o meu só um pouquinho vejam aqui que o arquivo já foi instalado, né? Eu tenho, já foi salvo, na verdade, eu clico aqui duas vezes, ele vai abrir já aqui a possibilidade de instalação do software, tá? e aqui ele vai abrir essa janela dando as boas-vindas e você vai pro próximo. A instalação padrão é recomendada, né? Próximo. Ele já vai escolher onde vai ficar salvo, né? E no meu caso já tava instalado, ele tá aparecendo aqui pra fazer o upgrade e vocês vão aparecer pra instalar. Você vai clicar ali e ele vai fazer a instalação, tá? E aí, finalizado, ele já vai vir marcado a caixinha pra abrir o Zotero, né? E quando eu clicar em finalizar, ele já vai abrir a ferramenta. Então, eu tenho aqui a página, né, do Zotero aberta. Vejam que, assim como lá na web, tá vazio, e pra começar, eu vou mostrar pra vocês primeiro quais as configurações que são necessárias serem feitas pra vocês começarem a utilizar a ferramenta, tá certo? Então, vejam que aqui eu tenho um menu arquivo, editar, exibir, ferramentas e o menu de ajuda. O menu editar tem a possibilidade de editar as preferências. Então, eu clico em preferências e ele vai abrir aqui. Então, eu tenho preferências geral, não tem nada pra ser alterado, sincronização é bem importante. Então, lembram que nós fizemos o cadastro? Então, o seu cadastro lá no site do Zotero, ele serve justamente pra você sincronizar os dados que estão no seu computador com os dados da nuvem, no caso, na página do Zotero. Se vocês quiserem até comprar espaço, né, do Zotero é possível, depois eu mostro lá pra vocês e utilizar então essa sincronização completa. Então, aqui o que eu faria? Então, vou abrir novamente só pra reforçar, editar, preferências e sincronização. Aqui eu vou colocar o meu login, só o login, só o usuário, né, e a senha. Eu cadastrei lá. aí eu vou clicar aqui configurar a sincronização. Será que é inteiro? Talvez seja o e-mail inteiro, porque, vamos ver o usuário. Isso, então era, na verdade, porque o meu login é PC Araújo, não era Paula Karina, né, então pode ser, você pode colocar o usuário ou o seu e-mail inteiro, tá? Então, eu associei a minha conta que eu criei no site com a versão do desktop que está disponível aqui, né, que eu salvei no meu computador. Se por um, em algum momento eu quero, no caso, acho que alguém perguntou ali das duas, se eu posso ter um login, dois logins, eu posso vir aqui em desassociar e associar a um outro login, tá certo? Vejam que aqui embaixo vem marcado duas caixinhas, uma é sincronizar automaticamente, o que que isso significa? Toda vez que eu inseri um artigo, um capítulo de livro na minha biblioteca, no meu computador, ele vai, se eu estiver conectado à internet, ele vai sincronizar automaticamente com a versão da nuvem, a que eu cadastrei, né, lá no site. Ele também vem marcado como padrão sincronizar todo o conteúdo do texto, né, então ele pode, aqui explica, né, o Zotero pode sincronizar o texto completo dos arquivos em sua biblioteca, zotero.com, né, e outros dispositivos associados. Então, se você deixar marcado todo o PDF, que você, ou outro tipo de arquivo, que você salvar na sua biblioteca, do seu computador, então eu vou chamar de versão desktop para, versão que está instalada no seu computador, tá certo? Então, se eu deixar marcada essa caixinha, todo o PDF que eu colocar aqui, vai sincronizar com a versão web. Isso significa que vai estar ocupando aqueles 300 mega de espaço, então rapidinho vai preencher, e não vai conseguir fazer mais sincronização. Por isso, eu recomendo que vocês desmarquem essa caixa, e deixem apenas, salvo, os PDFs no seu computador. aqui ele já vai sincronizar os dados, título, autor, nome da revista, etc, tá certo? Aqui, depois da sincronização, a gente pode ir para a parte de citação, que é bem importante. Então, na parte de citação, vejam que eu tenho aqui estilos, tenho uma aba estilos, tenho aqui gerenciar estilos, então ele já vem com alguns estilos, os estilos são as normas, então tenho Chicago, tenho APA, aqui vejam que eu já tenho instalado do Ibict, no padrão ele não vem, ele tem instalado porque eu que já instalei, então eu posso obter estilos adicionais, clicando aqui, tá? Eu sugiro para quem está instalando hoje, que busque por esses estilos aqui, do Ibict, que são bem atuais, tá? Ele foi atualizado dia 11 do 4 desse ano, e ele tem uma possibilidade de referência com autoria abreviada e autoria completa, tá certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, obter estilos, digamos que eu preciso de outro estilo, vamos ver aqui, eu vou colocar a BNT para vocês verem, que vai aparecer uma infinidade, então eu tenho aqui, ó, tenho esse primeiro que é de 2018, tenho esse segundo que já foi atualizado 12 do 5, né, esse aqui de nota de rodapé, tá mais antigo, tem instituições específicas, né, ó, por exemplo, a ECA, em dezembro do ano passado, fez atualização provavelmente conforme a atualização da BNT, né, que a norma da BNT foi atualizada, né, então é importante que vocês vejam a data de atualização, então as que eu recomendo são essas do IBICT, eu acredito que eu utilizava essa aqui também, não tinha visto que eles tinham atualizado, antes estava de 2018, então essa aqui é também interessante, vejam que eu cliquei nela e ela já veio para cá, tá certo? Então eu tenho aqui alguns estilos, eu não preciso fazer isso, eu, claro, eu já estou configurando a ferramenta, eu já posso incluir, incluir aquelas normas que me interessam, mas digamos que em algum momento eu vou mandar para uma revista internacional e eles usam um outro modelo, eu posso vir aqui e incluir esse outro modelo, tá? Aqui eu também posso vir, devo vir, na verdade, em processadores de texto, então na aba citação, processadores de texto. Lembram que eu falei que uma das funcionalidades, uma das funcionalidades do Zotero é a possibilidade de geração automática de referências e citações, então é nessa aba que vocês vão instalar esse suplemento dentro do Word, tá certo? Então, eu viria aqui instalar o suplemento, clicando aqui ele já vai fazer a instalação e eu vou poder utilizar o suplemento. se eu utilizo o LibreOffice é a mesma coisa, eu venho aqui embaixo, tá certo? Aqui só destacando para vocês que algumas vezes é possível que isso ocorra algum tipo de erro, então quando eu estava na biblioteca algumas pessoas, alguns alunos reclamavam, ah, eu instalo, instalo, diz que está tudo certo, mas não aparece no Word. Quem utiliza principalmente alguma versão pirata do Office é ele não, a aba não fica invisível, então você abre o Word, não enxerga o Zotero, mas se você for, você tem ali aquelas abas layout, tabelas, se você for lá bem no final e passa o mouse para ver se ele não está escondido, se ela não está escondida, certo? Também já tive problema com alguma configuração de segurança do Word de não permitir a instalação, daí você tem que dar uma olhada no fórum, tentar arrumar, mas no geral funciona muito bem, você vem aqui, às vezes até quando você instala a ferramenta, ela já auto-instala o suplemento também. E aqui em avançado, a outra dica é vocês irem em arquivos e pastas, vejam que ele tem aqui, diretório base dos anexos associados, então, quando eu baixo um artigo, por exemplo, do Cielo, como é uma plataforma de acesso aberto, o PDF vem junto, o texto completo daquele artigo. Quando ele vem junto para dentro do Zotero, ele é baixado para dentro do Zotero, se eu não escolher esse diretório, o próprio Zotero escolhe um padrão. Então, eu tenho a possibilidade de vir aqui, clicar em escolha e dizer, eu quero salvar, e aí, uma dica, por exemplo, se você usa Google Drive, OneDrive, que agora a Udesk também tem acesso ao OneDrive, tem um giga, acho que é um giga de espaço, então, você pode escolher salvar dentro do OneDrive, porque aí você já está salvando na nuvem os seus PDFs, tá? Por exemplo, eu uso Dropbox, então, eu viri aqui, Dropbox, tem uma pasta chamada Zotero, seleciona essa pasta, digo que eu quero mudar a configuração, e ele já vai salvar, então, os meus PDFs para dentro. Então, aqui, a possibilidade que eu estou dando para vocês é de vocês poderem salvar os seus PDFs na nuvem, ou mesmo no seu computador, se for do seu interesse, se você utilizar um serviço de nuvem. Mas, claro, que hoje a maioria das pessoas utiliza, principalmente quem está em instituição federal, ou estadual, na instituição pública, que a gente tem acesso agora às ferramentas da Microsoft, então, é possível também. Então, só retomando, vocês precisam vir em sincronização, vincular a sua conta, tá? Desmarcar, sincronizar todo o conteúdo. Vocês devem vir em citação, escolher o estilo, adicionar os estilos que vocês tiverem interesse, processadores e texto, instalar o suplemento para o editor de texto que você utiliza, e no avançado, em arquivos e pastas, escolher onde você vai salvar os seus PDFs. Depois, isso feito, você vem aqui, ok, a sua ferramenta está configurada, certo? Agora, a gente vai passar, então, para a estrutura da ferramenta, como que, e aí, pensando naquilo que eu falei lá no início dos slides, na questão da organização do seu material. Então, para começar, vejam que aqui do lado esquerdo da tela, nós temos uma pasta lá, minha biblioteca, minhas publicações, itens duplicados, documentos sem coleção e lixeira. Então, minha biblioteca, é porque o Zotero reconhece que isso é a sua biblioteca, onde você vai salvar uma biblioteca digital, onde você vai salvar as inúmeras fontes de informação que você utiliza para a sua pesquisa. Aqui dentro dessa minha biblioteca, você consegue criar coleções e subcoleções, Então, essas coleções são as pastas que você utilizava, por exemplo, lá no computador, no Windows, no seu desktop. E aqui, vejam que logo acima eu tenho já um ícone de nova coleção. Então, eu cliquei em minha biblioteca, venho em nova coleção, ele já abre essa janela para eu nomear essa nova coleção. e nessa parte eu gostaria de destacar que é importante que vocês estabeleçam uma forma racional de organização, desde o início, para facilitar a busca, né? Então, claro, ele tem uma ferramenta de busca, mas para você ter uma visualização, né, dessa sua coleção. Então, ah, eu vou organizar por assuntos. Então, ah, digamos, eu estou estudando ciência aberta, sociologia da ciência, então eu vou ter pastas para esses grandes temas. Ou não, eu vou ter pastas para as disciplinas. Então, eu estou fazendo, comecei meu doutorado ou mestrado agora e eu vou fazer uma pasta para cada disciplina. Então, é possível também. Eu vou fazer por temas, então eu vou colocar aqui, por exemplo, ciência aberta, ok, aí eu posso vir aqui e criar uma outra, sociologia da ciência. Eu poderia criar ou mais uma ainda, organização do conhecimento. Então, eu tenho três grandes áreas, tenho três grandes temas ali. dentro dessas coleções, você pode criar subcoleções. Então, por exemplo, dentro de ciência aberta, eu vou criar uma nova subcoleção. Eu também posso renomear essa coleção, remover, só a coleção ou remover a coleção e os itens. Depois eu vou mostrar qual a diferença. Mas digamos que eu quero agora inserir uma nova subcoleção. Então, eu posso ter aqui dentro ciência, cidadã, eu posso ter acesso aberto dados abertos. Então, eu estou criando a minha lógica. Eu posso usar a mesma lógica que eu utilizo lá para o meu computador e trazer para cá. Então, poderia fazer isso também. Então, nas subcoleções, eu posso criar também subcoleções. Poderia fazer isso também. Entendido essa parte das pastas, acho que sim. É bem simples. Se vocês tiverem alguma pergunta, por mais que pareça uma pergunta simples, façam. Às vezes, a gente está começando a utilizar a ferramenta, não tem muito bem a compreensão. Minhas publicações é onde você vai criar uma lista do seu próprio trabalho e você pode compartilhar lá na sua página do perfil do Zotero. Pode adicionar notas e assim por diante. Então, aqui, essa parte é para trabalhos que você criou. Publicações suas, está certo? E você pode torná-las públicas no seu perfil. Agora, antes de mostrar esses outros itens, eu vou mostrar aqui exemplo. Vejam que aqui acima, essa parte central é onde vai ficar a descrição, vão ficar os itens que estão dentro dessas coleções. Se eu clicar em minha biblioteca, vai aparecer tudo. Tudo que está em todas as pastas ou que muitas vezes não está vinculado à pasta nenhuma. Se eu clicar em uma pasta específica, aqui no meio vai aparecer só o que está dentro daquela pasta. E agora, eu vou começar a mostrar para vocês como eu faço para adicionar um registro no Zotero. Então, adicionar um artigo, um capítulo e assim por diante. Então, vejam que eu selecionei aqui Sociologia da Ciência e vamos imaginar que eu tenho um livro que primeiro é... Deixa eu... Acho que eu vou mostrar. Não, vamos aqui mesmo. Então, vejam que aqui nesse primeiro ícone eu tenho um novo item. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de eu acrescentar um artigo de jornal, um artigo de periódico, documento, livro, sessão de livro é a forma como ele chama o capítulo de livro. E se eu for em mais, tem uma infinidade de tipos de documentos. Então, digamos que eu quero acrescentar um livro que eu tenho aqui. Vocês lembram que lá na minha apresentação eu disse que eu tenho a possibilidade de adicionar pelo ISBN? Eu vou mostrar como isso é possível. Mas, muitas vezes, a gente vai encontrar livros mais antigos, principalmente ali anterior à década de 80, 90, no Brasil, que não tinham ISBN. Então, para esses livros, muitas vezes, você vai ter que fazer manualmente. Então, eu tenho um livro aqui que se chama A Ciência Desde a Babilônia, do Derek de Sola Price. Ele é um livro do ano de 1976 e ele não tem ISBN. Então, a minha única opção nesse momento é colocar a referência, fazer a descrição desse livro. Vejam que, quando eu cliquei aqui mais livro, ele criou um item aqui no centro e aqui do lado eu já tenho várias abas. Essa primeira aba é de informações. Então, aqui, o primeiro item é livro, o primeiro campo é tipo de item. Se eu clicar aqui, eu posso alterar. Nesse caso, eu não preciso porque é um livro. Então, eu vou colocar aqui o título do livro. Aqui, eu tenho a possibilidade de colocar o autor. Se for um organizador, um tradutor, eu posso alterar aqui também. Então, por exemplo, eu vou colocar o autor, coloco o sobrenome. aqui o nome. Então, vejam que ele está na versão, ele está na, da forma inversa, tá? Eu poderia clicar aqui, por exemplo, e modificar para ele ficar na ordem direta, Derek de Sola Price ou pelo sobrenome, tá? Se tivesse mais de um autor, eu poderia vir aqui no maizinho e adicionar. Deixa eu ver se tem um tradutor aqui, deve ter. Então, por exemplo, esse livro, ele tem um tradutor. Se eu quero fazer completo, eu poderia colocar aqui o sobrenome do tradutor e o nome. Então, eu tenho o autor e o tradutor. Mas, lembrando que para uma referência com os itens essenciais, basta o título, o autor, né? Eu poderia, eu teria que colocar aqui o lugar de publicação. Nesse caso, Belo Horizonte, o editor. O editor. Editora Itatiaia. O número de páginas eu poderia colocar também, mas não é necessário. Vejam que eu tenho outros campos. Volume, número da edição. Então, se é a segunda edição, a partir da segunda edição eu preciso colocar. Então, eu colocaria aqui dois pontos e de ponto, mas não é o caso. Esse livro, ele faz parte de uma série, O Homem e a Ciência. Eu colocaria aqui. Vejam que, então, aqui eu tenho organização. Eu já tenho um ícone de livro, eu tenho o título e tenho o autor. Então, eu já tenho a descrição do documento aqui do lado. Lembra o que eu falei na apresentação da questão do fichamento, né? Aqui, o Zotero dá a possibilidade de você incluir notas. Então, quando eu venho aqui nessa aba notas, eu posso adicionar, ele vai criar uma nota aqui abaixo do título e aqui na lateral ele abre. Então, a primeira frase vai ser considerada o título dessa nota. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, citações. Coloco em negrito. E aí, eu vou, à medida que eu vou lendo o livro, eu vou acrescentando as possíveis citações que eu posso fazer no meu trabalho. Eu posso fazer outros tipos de observações aqui também. Então, vejam que ele já fica nomeado aqui como citação. Eu poderia voltar, clicando aqui no título, adicionar outras notas. Etiquetas são as tags, né? São os, poderiam ser os assuntos relacionados. Então, eu poderia dizer que esse é um livro, irem adicionar e dizer que esse é um livro de sociologia da ciência. Poderia colocar só ciência. história da ciência, talvez. E à medida que eu coloco essas tags aqui, essas etiquetas, elas vão aparecendo aqui. Porque aqui nesse campo, nesse espaço, eu posso fazer uma busca pela etiqueta e ele vai trazer os resultados aqui no centro. Então, agora a gente só tem um, mas mais para frente eu vou mostrar para vocês. E a outra aba é o relacionamento. vejam que essas abas vão existir para qualquer tipo de documento. Livro, capítulo, tá? Então, vocês vão poder utilizar para todos. Relacionamento, eu adicionaria aqui um outro documento que tem relação com esse livro. Um exemplo, eu adicionei o livro, mas eu vou fazer a referência só a um capítulo do livro. Então, eu vou adicionar um capítulo e eu vou mostrar aqui já para vocês como eu faria isso. Então, por exemplo, eu viria aqui no mais, sessão de livro, nesse caso, poderia fazer, né? Eu vou colocar aqui. o título, vejam que o autor já aparece. Dizendo que é ele o autor do capítulo, poderia ter um resumo, eu posso colocar o título do livro, né? Para a minha referência ficar completa. E aí, eu estou falando para vocês que para a referência ficar completa, talvez você esteja imaginando a referência aonde. Então, toda a informação que você colocar aqui é de onde vai ser tirada, essa informação vai ser usada para gerar a sua referência lá no documento do Word. Então, as informações daqui precisam estar bem certinhas, tá? Então, para uma referência de capítulo de livro, eu preciso também do lugar, preciso da editora, né? Eu acho que eu não coloquei, acho que eu não coloquei o ano aqui, número de páginas, coloquei no lugar errado. Então, aqui, a editora e o ano era 1976. Aqui, eu vou colocar o ano também, 1976, e aí, depois, eu vou colocar as páginas, porque já que é um capítulo de livro, né? Então, para a minha referência, é preciso que eu coloque o número de páginas. Então, aqui eu já tenho as informações básicas para gerar, na verdade, eu teria que colocar aqui o nome do autor, não, o nome do autor já está. O que eu posso fazer aqui, eu queria mostrar a questão do relacionamento. Então, eu tenho o livro e esse é um capítulo desse livro. Então, eu vou aqui no livro, venho em relacionamento e adiciono esse outro. Então, clico ali, ok, ele está me dizendo que os dois são relacionados. Uma outra possibilidade do uso dessa funcionalidade é, por exemplo, para a minha tese, eu analisei 32 artigos sobre determinado tema e aí, à medida que eu ia lendo eles, utilizando eles, eu também fazia essas relações aqui para dizer, olha, esse artigo 1 tem relação com o artigo 2, daí já usava as notas para dizer qual tipo de relação. Ah, eles citam o mesmo autor, eles seguem a mesma linha de pensamento, então, também é uma outra possibilidade, tá certo? Estou olhando aqui, acho que a gente tem alguma dúvida, Letícia, por enquanto. tem só um sobre a criação das pastas, o Guilherme, ele pergunta se, ele falou que ele tem uma estrutura de pastas no computador dele, ele está perguntando se, para subir para o esotero, gerenciar para o esotero, se é melhor colocar em uma única pasta ou ele pode manter assim? Quando ele for trazer, ele não consegue trazer a pasta para dentro do esotero, ele até consegue arrastar, e eu vou mostrar depois, os documentos de dentro daquela pasta. Então, não precisa ter o trabalho, Guilherme, de colocar tudo em uma pasta, mas quando você, o que você vai precisar fazer é criar, se você quer seguir a mesma organização, criar as mesmas pastas aqui e daí ir arrastando os documentos, todos aqui para dentro, daí eu já mostro em seguida, tá? Como a gente, como você faria isso. Aqui? Mais alguma letícia? Não, só isso, por enquanto. Aí eu mostro para você, Guilherme. Então, aqui uma outra possibilidade, então, vejam que, aqui eu tenho inúmeros tipos de documentos que eu posso colocar manualmente, mas, como eu falei para vocês, a gente pode, tem uma, o esotero fornece uma facilidade muito grande que inclusive o Mandley não fornece, que é a inserção pelo número do ISBN, tá? Então, geralmente, não sei se todos têm familiaridade com o que é o o ISBN, acho que eu vou compartilhar só aqui a minha câmera, porque eu não coloquei, não coloquei isso na, não tenho apresentação para isso, mas aqui, então, por exemplo, todo o livro, o livro tem geralmente na, embaixo, né, código de barras, acho que está aqui, estou com a mão bem em cima, então, esse código de barras, esse número que tem aqui é o número do ISBN, outras vezes, vocês vão encontrar dentro do livro na ficha catalográfica, certo? Então, aqui, né, aqui vocês vão encontrar também o ISBN do livro. Deixa eu voltar aqui, aqui, esse livro que eu tenho aqui em mãos, então, ele tem o ISBN, teoria do conhecimento, ele vai para essa mesma pasta, então, eu seleciono a pasta onde eu quero salvar, e eu tenho o segundo ícone que parece uma varinha, uma varinha mágica, você clica nessa varinha e você vai digitar o ISBN. Aqui, eu também posso digitar o DOI de um objeto digital, tá? Então, eu digitei o ISBN aqui, vou apertar Enter, e ele vai fazer uma busca dentro de alguns catálogos de biblioteca, o principal é o WordCat, então, ele, vejam que já apareceu aqui, teoria do conhecimento, o autor, e aqui do lado, a descrição do documento, então, nome do autor, lugar ou título, que é um livro, editor, ano, português, e ele está me dizendo que ele veio desse catálogo do WordCat, até traz informação do número, do item, a data de adição e de modificação. Então, eu tenho, essa é uma facilidade muito grande, então, se eu estou usando algum material, vou utilizar, vou citar no meu trabalho, eu posso vir e fazer isso. Eu vou fazer com outro livro, a mesma coisa, então, é um livro que está escrito em inglês, foi publicado nos Estados Unidos, também tem ISBN, eu faço a busca, e rapidinho ele já trouxe, também todas as informações, veio da Library of Congress, certo? Mais um exemplo, pode acontecer de vocês não encontrarem, porque o livro não está disponível naquele catálogo, tá? E aí, se você não encontra, você acaba tendo que fazer manual, ou você pode procurar, às vezes, muitas bibliotecas brasileiras já permitem a exportação também desses dados para o Zotero. Então, vejam que aqui, os três que eu busquei pelo ISBN, eu encontrei todos os livros, então, eles estão disponíveis aqui do lado. Agora, eu vou mostrar, acho que eu tenho o arquivo aberto aqui, por exemplo, digamos que eu tenho esse artigo para leitura, o professor passou para mim, é sobre ciência aberta, e eu quero colocar lá para dentro, eu tenho, vejo que eu tenho o número do DOI aqui, então, eu posso selecionar esse número, copiar, voltar lá no Zotero, vir na varinha de novo, e colar, e fazer a busca. Além do DOI, também, se tiver alguém da área da saúde, que utiliza PubMed, por exemplo, ou outros, também tem um repositório de preprints, eles têm códigos específicos, que também podem ser usados aqui. Então, vejam que os dados daquele artigo foram trazidos, está certo? Estão aqui o título, os autores, ele já veio com o artigo, até o resumo, o título da revista, não veio o volume, e número, ou edição, como ele chama, está escrito Pages, aqui eu posso apagar, que não é necessário, o ano, aqui, eu só preciso do ano, ou no máximo, eu poderia colocar aqui, bem na forma que, por exemplo, seria da BNT, abril de 2020, eu posso voltar lá, e conferir, se eu tenho aqui o volume, então, ele diz que é um suplemento, número 1, número 1, 890, então, eu poderia complementar aqui, com a informação, tá? Então, é importante que toda vez, que vocês trouxeram, fizerem essas importações, vocês confiram, pode acontecer, e eu já vi acontecer, de livros, por exemplo, eu busco pelo ISBN, vem automaticamente, e o tradutor, vem como autor, a gente até nem olhou aqui, nesse caso, os dois são autores, esse aqui, deixa eu ver só, também está certinho, mas é importante, que vocês olhem, porque isso, se não for corrigido, no momento de gerar referência, vai ficar errado, então, se o tradutor, aparece como autor, na minha referência, ele vai aparecer como autor, eu preciso modificar aqui, dizer que ele é um tradutor, ou que ele é o organizador, daquele livro, tá certo? Então, a gente já viu, como inserir o livro, como inserir, de forma manual, e automática, pelo ISBN, a gente já viu, como inserir, com o DOI, né? agora, agora eu vou mostrar para vocês, a partir da página da, do portal de periódicos da CAPES, então, eu vou voltar para a web, e vou também mostrar do Cielo, como vocês fariam. Então, no portal de periódicos da CAPES, para quem tem vínculo institucional, seja com a UDESC, ou com outra instituição, para ter acesso a todo o conteúdo, precisa entrar com o acesso CAF, CAF, como alguns dizem, escolher a sua instituição, caso UDESC, clicar em enviar, aí ele vai direcionar para a página do ID UDESC, que você vai colocar o seu CPF e a sua senha. Então, feito isso, você vai ser logado, né? Pela página do ID UDESC, e vai ser direcionado para dentro, autenticado, né? Com autorização para ter acesso a todo o conteúdo da plataforma. Está demorando um pouquinho. Enquanto atualiza aqui, eu vou mostrar no Cielo. Cielo, a gente tem acesso mesmo, sem estar autenticado, né? Então, cielo.org, você pode vir aqui e fazer uma busca, vou utilizar ciência aberta. Vamos ver se tem alguma coisa. Estou procurando em português, nesse caso, mas eu, lembrando que quando, se você quer ampliar a sua busca, o ideal é procurar em inglês, né? Vamos fazer uma busca em português, não, nenhum documento. Vou colocar só, vou colocar em inglês, Open Science. Fazer uma busca. Então, por Open Science, eu tenho 31 resultados, tá? Então, eu tive como resposta 31 itens dentro do Cielo. Eu poderia vir aqui e ampliar para 50, para eu visualizar todos de uma só vez, né? Então, tem todos os artigos aqui. E digamos que, ah, então, são poucos artigos, eu não quero analisar agora quais são do meu interesse ou não, eu quero coletar todos e analisar depois. Vejam que ele já está dando duplicidade aqui, né? Nos dois primeiros resultados. A mesma publicação. Então, isso tudo você vai poder corrigir lá dentro da biblioteca depois, ou aqui já optar por não enviar os dois. Então, o que que eu faria nesse caso? Vocês lembram que lá, quando a gente fez a instalação do Zotero, eu falei que a gente tinha que instalar o plugin do Google Chrome ou de outro navegador que vocês utilizam, né? Deixa eu só dar um, atualizar aqui para ver se... Vou ter que entrar de novo. Aqui, gente, então, voltando, vamos focar no Cielo primeiro. Então, na hora da instalação, a gente, a gente tinha opção de instalar o plugin, quando eu instalei o plugin do Chrome, o que ele instalou foi esse ícone, que por vezes vai ser uma folhinha, uma folha de papel, por vezes vai ser uma pasta amarela. A pasta significa que ele pode salvar todos esses artigos de uma só vez, tá? E aqui, o ideal é que antes de você clicar ali para salvar, você já escolha aonde você quer salvar. Então, se eu quero salvar na pasta Sociologia da Ciência, eu deixo ela selecionada. Nesse caso, não, eu quero Ciência Aberta. Então, eu seleciono a pasta Ciência Aberta, volto para a página lá do Cielo, e aqui eu clico nessa pasta, Save to Zotero, né? E ele vai abrir, então, essa página aqui, com todos os artigos. Aí eu posso dizer que eu quero que selecione todos, mas que exclua essa repetição, eu dou uma olhada se tem mais alguma repetição, aparentemente, aqui eu tenho mais um, aparentemente eu não tenho outras repetições. Então, eu posso vir aqui, clicar em OK, e ele vai, vejam que eu excluí dois dos 31, ele vai importar 29 registros. Aí eu clico aqui OK. Vejam que ele abriu essa janela aqui, ele está dizendo que ele já está salvando nessa pasta Ciência Aberta. Eu poderia selecionar uma outra pasta, nesse caso não vai ser o caso. Deu algum erro. Vou fazer de novo. Selecionar tudo. Deixa eu ver se ele não salvou. Pareceu que deu algum erro, mas... Não salvou. Então, seleciono tudo de novo, eu acho que aqui ele já excluiu as repetições. Clico em OK. Veio, né, vieram esses registros para dentro do Zotero. Acontece que, provavelmente, ele deve, ele deve trabalhar para trazer os PDFs também. Vamos esperar um pouquinho para ver. Vejam que aqui ficou uma bolinha azul do lado aqui. Então, ele não traz, quando você faz uma importação de dentro do Cielo, para o Zotero, ele traz os PDFs. Por quê? Porque aqueles PDFs estão em acesso aberto. Certo? Então, ele já está trazendo os PDFs. Então, eu só, agora deixo que ele vai fazer toda essa importação. Enquanto ele faz essa importação, eu vou voltar lá para a página. É só para mostrar para vocês que aqui eu poderia clicar em um... Ah, não, eu só quero importar esse registro. Então, eu clico no registro e ele já... Vejam que agora eu tenho uma folhinha. Né? Uma folha. Não tem mais a pasta, porque é só um registro. Então, eu poderia vir aqui, clicar nessa folha e ela vai levar esse registro, só esse registro lá para dentro. Tá certo? Então, nesse caso vai ficar repetido, mas a gente pode fazer a exclusão depois. Então, no Cielo, bem simples, é uma das plataformas mais fáceis de fazer essa exportação e importação para dentro do Zotero, tendo em vista que é uma plataforma de acesso aberto, que tem toda uma estrutura para a interoperabilidade, ou seja, para possibilitar esse intercâmbio de dados. tá? Então, quando vocês não conseguirem, ah, eu usei uma base de dados e não consegui. Por exemplo, quem é da ciência da informação, da BRAF, se é mais complicado, ele não vai o registro, né? Certinho. se você entrar numa revista que usa o Open Journal System, o OJTS, vai certinho, porque também tem esse intercâmbio de dados, tá? Então, nesse caso, eu vou fechar aqui o Cielo, a gente já viu como funcionaria. Vou colocar novamente aqui o meu login e senha. vamos ver como, nesse caso aqui, para o portal da CAPES, eu já consegui, consegui entrar, eu só, aqui concordo com os termos de acesso, e aí ele vai direcionar para o portal de periódicos da CAPES. Então, vejam que agora eu estou logada com o meu acesso da UDESC, tá? Aqui vejam, acesso por UDESC. Então, isso significa que eu tenho acesso a todo o conteúdo do portal de periódicos da CAPES que está disponível para as universidades. Eu vou fazer uma busca aqui por Open Science, colocar Open Science, ao invés de Biology, eu vou colocar bem simples, só para a gente testar, né? Se fosse uma pesquisa real, a gente teria que trabalhar um pouco mais, né? nos descritores, nos termos, mas é que eu vou colocar Open Science, Coronavírus, para ver o que vai ter de resultado. Vejam que eu coloquei em inglês, lembrando que no portal de periódicos da CAPES tem publicações em vários idiomas, e a cobertura, eu vou ter um acesso muito maior aos documentos, a mais documentos se eu fizer a busca em inglês. Então, ele trouxe 32 resultados. Nesse caso, no portal da CAPES, como eu faria esse envio para dentro do Zotero? Vejam que aqui, ele me diz que tem acesso ao site, mas ele está reconhecendo, se eu quiser usar o plugin, ele está reconhecendo a página como uma página web, ele não está reconhecendo como uma base de dados. Então, o portal da CAPES não tem esse intercâmbio de dados da forma como a gente gostaria com o Zotero. Então, o que eu faria aqui, eu tenho a possibilidade de selecionar um a um aqui nessa estrelinha, e ele, quando eu seleciono, ele envia para esse campo aqui, meu espaço. Ou eu posso vir aqui embaixo, no menu, e adicionar a página para o meu espaço. Posso passar para a página de dois, por exemplo. Vou pegar os 20 primeiros resultados, supondo que são esses que me interessam. Então, venho aqui novamente, adicionar a página ao meu espaço. Se eu tivesse logada aqui, eu poderia visualizar, acho que até 100 resultados, 50 resultados, né? Então, é porque eu não estou logada, nesse meu espaço aqui. Então, eu enviei 20 registros para esse espaço, né? De convidado. Se eu clicar aqui, esses 20 registros que eu selecionei, eles vão estar aqui. Vejam que eles estão todos aqui. Então, para eu enviar para o Zotero, eu seleciono esses registros e venho aqui do lado, tá? Selecionar como salvar. Eu clico na opção enviar e exportar em formato RIS. E clico em ir. Ele vai abrir uma nova página e vai me dar a possibilidade de eu salvar um arquivo em formato RIS. Eu clico em OK e salvo onde eu gostaria. Então, eu posso deixar com esse nome, posso modificar, salvei, tá? Então, ele já me disse aqui que está salvo, posso fechar. Depois disso, eu venho para o Zotero. A minha pesquisa foi ciência aberta com coronavírus. Então, eu vou abrir uma subcoleção com esse nome, né? Dentro de ciência aberta. e para depois eu puxar os arquivos aqui para dentro. Primeira coisa, eu vou vir em arquivo e importar. Já vem a opção aqui. Eu venho para a minha pasta do Zotero, onde eu salvei aquele arquivo. seleciono, abro, próximo e ele vai criar uma nova pasta com o nome do arquivo. Então, ele importou 20 registros. Clico em finalizar. Então, vejam que ele não salvou dentro da pasta coronavírus. Ele criou uma nova pasta. O que eu posso fazer agora para já deixar organizado? Eu posso selecionar, controlar, tá? Então, eu clico no primeiro e depois aperto CTRL A. Clico em um deles e arrasto até a pasta coronavírus. Vejam que ele não desapareceu dessa pasta. Ele continua na pasta primo, his, export. Mas ele também vai estar na pasta coronavírus. Essa pasta não tem serventia para mim. Então, eu posso clicar com o botão direito e remover coleção. Qual a diferença entre remover coleção e remover coleção? coleção e itens. Se eu clicar remover coleção e itens, ele vai excluir esses itens aqui e os itens que estão dentro da pasta coronavírus. Não é essa a minha intenção. Eu quero só essa coleção removida. Então, eu venho remover coleção. Porque eu quero que esses itens continuem lá dentro. Então, eu venho remover coleção, remover coleção. Eu já não tenho mais aquela coleção, mas os meus itens estão dentro da pasta coronavírus como subcoleção da ciência aberta. Aqui, eu já vou mostrar para vocês uma possibilidade que é a de buscar PDFs, que é uma funcionalidade nova dos hotéis. Então, eu clico em um deles, aperto CTRL A, clico com o botão direito e vou encontrar PDFs disponíveis. se algum desses artigos estiver em acesso aberto ou se a CAPS tiver acesso, ele vai trazer o PDF para dentro da minha coleção para aquela pasta lá o meu diretório base do Zotero. Vejam que os dois primeiros, ele já encontrou. Então, além de eu ter a descrição daquele item, eu já vou ter o PDF vinculado a ele. E aqui ele vai continuar fazendo essa busca. Muito legal. Oi, pode? Enquanto a gente espera ele carregar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu perdi quem perguntou. Aqui, a Alessandra. A Alessandra está perguntando se, falando que o Mandra tem uma funcionalidade, que se você tiver uma pasta e você salvar um documento lá, ele automaticamente sobe para a ferramenta, né? Se chama Watch Folder. O Zotero tem essa possibilidade? Deixa eu um momento ele dar a possibilidade. Sim, é aquele exemplo que eu mostrei na parte das preferências lá no início. Editar, você vai em editar preferências, tá? E aqui em avançado, você vai escolher arquivos e pastas e você vai dizer qual é o teu diretório base. Todo arquivo que você salvar, por exemplo, todos esses arquivos que vieram do Cielo, ou esses que eu estou buscando ali do portal da Capes, ele vai salvar dentro dessa pasta que eu escolhi aqui. tá? Tá, mas o contrário, mas o contrário, Paulo, ele salva aqui do Mendo, ele salva lá, mas se eu salvar na pasta, ele salva aqui também, no Mendo, no Zotero? Ah, isso, o contrário, não, que eu saiba, não. Não? Tá. Não, não. Ah, eu nem sabia dessa funcionalidade do Mendo. Mais alguma pergunta? A Alice está perguntando qual a opção de formato para importar a busca da Web of Science. Ah, eu vou mostrar. eu já vou mostrar da Web of Science. Só um pouquinho que eu já vou mostrar. Então, é só voltando aqui para o, vejam que, ó, um, ele não trouxe, provavelmente que não está disponível, dois, três. Então, esses três ele não trouxe, eu tenho a possibilidade de pedir ajuda na biblioteca para encontrar e depois salvar esse PDF, vincular esse PDF ao registro. Então, mas a maioria ele trouxe, né? Então, como que eu faria, por exemplo, ah, eu pedi ajuda no serviço de referência da biblioteca, eles encontraram o arquivo para mim, como que eu faço para vincular esse PDF a esse registro? Então, eu clico com o botão direito, adicionar anexo, anexar cópia armazenada do arquivo e seleciono o arquivo. Aí, vejam que ele está vinculado ali embaixo. Certo? Outra possibilidade é que agora eu acho que primeiro eu vou mostrar o Web of Science e depois eu mostro como trazer os PDFs aqui. Então, voltando lá para o portal de periódicos da CAPES, Letícia, só para eu saber quanto tempo a gente tem ainda? Agora são 16h30, então mais uma meia hora, Paula. Tá, beleza. Então, no portal de periódicos da CAPES eu vou ter acesso pela página da... Para o Web of Science eu vou ter acesso pela página do portal da CAPES em buscar base, né? Então, venho aqui e busco o Web of Science, clico em enviar e acesso aqui a base. Demorando um pouquinho para carregar. Tá, a gente já aqui eu vou fazer a busca por Open Science Coronavírus, vamos ver qual vai ser o resultado, só um resultado, vamos ampliar essa. Vou colocar Open Science Ciência Cidadã, para não. Por exemplo, Ciência Aberta e Biologia, ele trouxe 88 resultados, tá? Aqui embaixo na página eu tenho a possibilidade de ampliar para visualizar 50 por página, e como que eu vou, como que eu vou fazer essa minha importação? então, eu posso ir selecionando os arquivos que eu quero ou eu posso selecionar todos, né? Então, eu poderia, por exemplo, selecionar essa página e aí eu venho aqui em Exportar. Clicando em Exportar, eu vou em Outros Formatos Formatos de Arquivo e depois que eu clico em Outros Formatos de Arquivo, aqui eu vou escolher se eu quero, que tipo de informação eu quero enviar, só autor, título, nome do documento e o resumo. eu recomendo especialmente para quem faz estudo bibliométrico ou para quem está fazendo levantamento bibliográfico que envie o arquivo completo e as citações, tá? Então, ele vai tudo, inclusive as citações feitas dentro daquele documento, tá? Aqui vai ficar outro software de referência, eu vou clicar em Exportar. Ele aparece enviando e aqui ele vai aparecer então para eu salvar onde eu, né, quiser salvar, eu vou salvar na minha pasta Zotero e ele gerou então um arquivo TXT. Esse arquivo, da mesma forma que eu fiz com o da da CAPS, eu vou fazer a importação aqui para dentro, tá? Importar próximo e e trago essas referências aqui para dentro. Então, ele trouxe nessa pasta aqui, da mesma forma eu poderia então criar uma subpasta aqui, Biologia, selecionar todos esses e trazer para dentro da pasta Biologia e depois remover a coleção. Então, eles ficariam aqui e eu poderia clicar com o botão direito e encontrar o PDF, eu não vou fazer isso que a gente já viu como funciona. Algumas vezes, eu não sei porque não, talvez aqui não aconteceu, mas vejam que eu tenho a pastinha, se eu clicar nessa pasta, ele vai levar para dentro da pasta Biologia, que eu não selecionei, ele vai abrir, nem sempre ele leva as informações completas, tá? Eu vou fazer assim, eu vou passar para a página 2, para a gente testar, mas é uma possibilidade também. Eu poderia fazer da mesma forma que eu fiz no portal da CAPES, ou eu poderia vir aqui na pasta ele vai abrir aquela janelinha e aí eu seleciono os itens que são do meu interesse e clico em OK. Vejam que são artigos em acesso aberto, ele já está enviando inclusive o acesso o PDF, né? Então, esses registros vieram aqui para dentro também, esse foi um deles, esse aqui foi o outro, né? Que já tem o texto completo junto. Então, essas são as duas possibilidades pela Web of Science, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, digamos que eu tenho, eu vou criar uma nova subcoleção, uma nova coleção, na verdade, altimetria, porque eu tenho uma pasta no meu computador chamada altimetria, então o que que eu posso fazer? Eu posso pegar os itens dessa pasta que eu acho que foi o Guilherme que perguntou, né? E trazer eles aqui para dentro. Vejam que a medida que eu arrastei eles para dentro da pasta, o software já está fazendo uma busca pelos metadados, o que que são os metadados? A descrição, né? Os dados que descrevem aquele registro, título, autor, nome do, da revista, etc. E ele encontrou de todos esses, que são artigos científicos, né? Então, ele já trouxe, ó, título, autor, resumo, tá? Então, essa é uma possibilidade para aquilo que o Guilherme tinha perguntado, né? Quando você já tem algumas pastas. Então, eu tenho aqui sociologia da ciência, por exemplo, eu posso selecionar a pasta aqui também e trazer esses itens aqui para dentro. E ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer uma busca por aquele, pelos dados daqueles PDFs e vai trazer para dentro do software. certo? Deixa eu ver o que ficou faltando. Coletar metadados. Então, isso aqui se chama coleta de metadados, tá? Então, ele dá essa opção quando eu trago o PDF para cá, eu clico no botão direito no PDF e vou buscar metadados ou ele faz automaticamente, né? Que aqui nesse caso ele encontrou também a maioria, né? Alguns não, mas trouxe boa parte, né? na verdade os outros eram os que eu tinha inserido, mas aqueles que vieram ele trouxe todos eles. Eu poderia aqui, por exemplo, eu incluí esse livro, eu tenho um PDF desse livro, eu posso clicar com o botão direito, adicionar anexo, anexar cópia armazenada e anexar o PDF, né? para dentro aqui do Zotero também, isso funcionaria para os livros que eu tenho, às vezes, tem algum livro digitalizado. Aqui também, então, digamos que eu fiz a coleta, meu professor pediu para eu fazer um levantamento bibliográfico e mostrar para ele quais as referências encontrei sobre o assunto da minha pesquisa, que é a altimetria. Então, eu preciso enviar uma lista de referências, eu posso clicar em CTRL A para selecionar todos, clicar com o botão direito, clicar em criar bibliografia a partir dos itens selecionados. Ele vai abrir aqui as opções, qual formato que eu quero enviar, ah, eu quero enviar formato ABNT autoria completa, o idioma é português, né? Poderia ser, se eu estou enviando, se fosse em inglês, poderia mudar, é uma bibliografia, e a forma como eu quero enviar, eu quero copiar eles no Word, então, copiar para a área de armazenamento, ok, abro o meu editor de texto, e posso colar aqui no arquivo para enviar para o meu professor, eu poderia até abrir, ah, eu quero colar direto no e-mail, eu poderia também fazer isso, né? Abrir e colar direto no e-mail. Então, aqui, ctrl-v, vem as referências para cá, tá? Então, essa seria uma forma de criar uma bibliografia. Ele também dá uma possibilidade de gerar relatório, então, da mesma forma, eu seleciono todos, gerar relatório, ele gera um relatório com todos os dados da publicação, e eu posso salvar esse arquivo, tá? Ele não dá a possibilidade de salvar como doc, mas dá como txt, então, que você poderia também copiar e depois colar no Word, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade de gerar um relatório. Para quem muitas vezes está fazendo algum tipo, por exemplo, eu vou analisar uma produção científica de determinada área, ou eu vou utilizar um software de criação de rede, de redes, por exemplo, para análise bibliométrica, cientométrica. Hoje, o esotero dá a possibilidade, daí quando eu falei daquela parte lá da Web of Science, então, por exemplo, eu trouxe lá da biologia, eu poderia selecionar tudo, clicar com o botão direito, exportar itens selecionados, e aqui eu posso escolher o formato, eu posso escolher para enviar no formato CSV, que vai ser um formato de planilha, que eu posso abrir, por exemplo, com Excel, ou eu posso utilizar dessas informações para, eu posso abrir no arquivo no Excel, alterar os dados, fazer análise, por exemplo, ah, não, eu quero utilizar no planilha Excel para analisar algumas categorias, analisar o título, resumo, palavras-chave, poderia fazer isso, clico em ok, e aí eu vou salvar, salvo da forma comum, com o nome que eu quiser, dentro da minha pasta, depois é só ir lá e abrir esse arquivo. Então, essa é uma outra possibilidade, se tiver alguém aqui que usa o Voz Viewer, que é uma ferramenta de visualização de dados, especialmente para estudo bibliométrico e cientométrico, essa é uma possibilidade. Vejam que aqui na lateral direita, superior, tem essa, uma seta, né, que fica girando, então ela está, aqui quando eu coloco o mouse ali, diz sincronização com o lotero.org, última sincronização é quatro minutos. Então, tudo que eu estou adicionando aqui, está sincronizando com a minha conta na nuvem, tá? Se eu poderia clicar aqui para sincronizar agora, por exemplo, aqui, é algo que eu não tinha mostrado ainda, itens duplicados, então vejam aqui no menu na lateral esquerda, vejam que eu tenho apenas um item duplicado na minha coleção, então ele varre a toda a minha coleção e identifica itens duplicados. Então, esses itens aqui estão aparecendo duas vezes. eu poderia, o que eu poderia fazer aqui? Clicar sobre ele e ele já vai aparecer a opção de eu mesclar esses itens e ele diz, então, quando que cada uma foi criada e quando eu clico em uma, clico na outra, as diferenças. Então, por exemplo, aqui do lado ele traz essa setinha, né? Por exemplo, nesse primeiro a data de publicação está dessa forma, no outro está dessa forma, eu posso escolher como eu quero deixar. Aqui a abreviatura está a gaceta sanitária, eu quero como que é a abreviatura. ISBN, está certo assim? Tem dois ISBN, ISSN, na verdade. O link também, né? Um é do Cielo, o outro é da, veio da Eusevir, então eu poderia escolher qual o link que eu quero que mantenha, né? E assim por diante. O que vai aqui, o que é mais interessante quando tiver, às vezes, tem o título errado, alguma informação assim. Nesse caso, eu vou clicar em mesclar e ele se transformou num item só dentro da minha biblioteca, tá? Eu acho que era aqui nessa parte de coronavírus ou era aqui. De qualquer forma, ele duplicou. Eu posso, ele mesclou. Eu posso ter o mesmo item em mais de uma coleção. Então, por exemplo, eu tenho esse item aqui, é... Ciência aberta e dados abertos. Então, ela está na pasta Ciência aberta, mas eu acho que tinha que estar na pasta dados abertos também. Então, eu posso arrastar e copiar lá. Quando eu faço isso, eu não estou duplicando. Eu só estou, vejam que não vai aparecer como item duplicado. Nesse caso, eu estou inserindo ele em coleções diferentes. Estou dizendo que ele pertence a coleções diferentes. Tá? Eu tinha falado das etiquetas, só para mostrar para vocês aqui. Quando eu trago, por exemplo, da Web of Science, esqueci, veio da Web of Science. Sim. As etiquetas ou os assuntos que foram atribuídos pelo autor também vêm. Nesse caso, vieram em inglês. E também vão fazer parte aqui para a possibilidade de busca. Né? Então, eu poderia, ah, eu quero tudo de Open Science independente da coleção. Aí ele vai trazer tudo que está, e aí vejam que a grafia importa, né? Então, tem o Open ali. Então, ele traz os diferentes itens. eu acho que aqui dessa parte seria isso. Eu vou mostrar alguma dúvida aqui, Letícia? Só para a gente... Sim, sim. Sim? Então, a gente tem um, Guilherme, ele tinha pedido lá atrás para fazer, falar sobre a importação do Mandler. Não sei se tu vai falar agora ou... Posso falar, acabei esquecendo. Então, assim, no Mandler, eu não tenho o Mandler instalado nesse computador, mas o que você vai fazer no Mandler? Você vai abrir o Mandler, vai selecionar a pasta ou a tua coleção principal, que é a mesma coisa que o Minha Biblioteca aqui, vai em arquivo no Mandler e exportar a biblioteca ou só exportar, talvez vai estar dizendo lá, tá? Isso vai gerar um arquivo que você vai salvar, né? Vai salvar em alguma pasta. No meu caso, eu salvei aqui dentro My Collection Mandler, ele foi um nome padrão. Então, eu salvei toda a minha coleção do Mandler nesse arquivo. Agora, para eu importar para dentro do Esotero, eu vou vir aqui arquivo, importar, próximo, seleciono aquele arquivo da coleção, clico em abrir, próximo, e aí ele vai fazer a importação. Ele vai, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova subcoleção, já criou aqui My Collection Mandler, tá? E depois você vai fazer a distribuição aqui dentro conforme a sua organização. Então, nesse caso, importou 108 itens, eu finalizo. Então, tenho 108 itens aqui que eu posso fazer a distribuição depois dentro das minhas pastas. mais alguma, Letícia? Sim. A Daniel está perguntando em qual pasta os PDFs ficam salvos. Vai depender de como você configurou a ferramenta lá naquela parte do editar preferências. Então, nesse caso, a minha recomendação era que vocês fossem editar preferências avançado arquivos e pastas e escolha uma pasta onde vocês querem que fique salvo. O que acontece que alguns usuários reclamam é que, assim, ele não salva todos os PDFs soltos ali dentro, ele cria subpastas. Então, ele vai criando subpastas lá dentro dessa pasta Zotero. Deixa eu abrir aqui, talvez, para mostrar para vocês como que ela fica, que ele fica. Até teve, no último treinamento que eu dei, teve uma pessoa que me perguntou você não teria como ficar tudo só salvo aqui dentro. Será que eu escolhi uma pasta errada? Então, ele ficaria tudo salvo dentro da pasta Zotero. Mais alguma pergunta, Letícia? Acho que, por enquanto, só isso. Só isso? Então, eu só vou mudar para o outro computador, que eu tive um probleminha nesse computador que eu não estou conseguindo mexer no Word, tá? É rapidinho, já estou conectada, é só mudar o microfone para eu mostrar para vocês agora como fazer a... como que vocês fariam a citação automática, tá? No Word. Tá? Sim, estou tentando alterar... Letícia, você pode só ver se você consegue passar para mim a... A transmissão? É, porque eu não estou compreendendo o que eu pedi aqui. Espera só um pouquinho. Vamos ver... Aqui. Estou no meu apresentador. Acho que deu. Deu. Uhum. Ok. Então, eu vou abrir aqui um documento Word. Então, vamos imaginar que eu estou trabalhando num artigo para enviar para o Enansib, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciências da Informação, eles me deram um template, eu estou trabalhando nesse documento, tá certo? Então, vejam que naquele momento lá no Zotero, lá no início, só retomando, a gente fez uma instalação do... lá nas preferências do processador de texto, né? Instalamos o... o plugin para o Word. Então, essa instalação, o que ela gerou? Ela gerou... Só modificar aqui. Ela gerou essa aba chamada Zotero. Então, lembram que eu falei que talvez você não vai visualizar essa aba, então, o que você tem que fazer? Às vezes, vem no último menu aqui, passa o mouse e às vezes ela está escondida. Nesse caso, está aparecendo. Então, clicando ali, ela vai ter essas possibilidades. Então, adicionar e editar uma citação, adicionar e editar bibliografia, preferências do documento, refresh seria atualizar, né? E quebrar os links, que eu vou mostrar cada um deles, então, o que que significa. Então, eu estou trabalhando no meu texto e aí, deixa eu só apagar isso aqui. Por exemplo, esse parágrafo, eu quero fazer uma citação, o que que eu faria, então? Eu venho aqui e clico em adicionar, editar, citação. Ele vai abrir uma janelinha, tá? Abriu essa janela do Zotero e aqui eu vou procurar pelo nome do autor ou pelo título da publicação, por exemplo. Fazer como exemplo aqui, aquele livro que a gente tinha inserido no início. Então, o autor é o Bud, de 2001, e eu aperto o Enter e vejam que a citação foi inserida aqui no meu trabalho, tá? Bud, de 2001. Dessa forma, como aparece aqui, a gente pode vir aqui em preferências do documento para verificar qual é o tipo de autoria, de estilo, né? De norma que eu estou utilizando. Então, nesse caso, é do Ibict, né? Que eu escolhi, então, eu estou utilizando essa. Vejam que o idioma está em inglês, eu posso mudar para o português, porque o meu artigo está sendo escrito em português, se eu estivesse escrevendo um artigo em inglês, eu mudaria para o inglês. clico em ok, voltei para o meu documento, tá? Não sei porque ele acabou inserindo duas vezes, eu posso apagar. Agora, se eu quiser inserir no próximo parágrafo, agora, digamos que essa minha, primeira frase da minha citação, desse meu parágrafo, é uma citação direta, ou seja, eu copiei, né? uma frase de um outro autor, então, eu preciso, e eu adotei como convenção que eu vou indicar a página para as citações diretas, né? A BNT dá a possibilidade de você citar ou não, mas desde que você faça isso para o trabalho inteiro, o ideal é que você indique a página, né? Então, já que é uma citação direta, então, eu venho aqui, novamente, adicionar, editar citação, e escolho a outra citação, quem é o autor, quem é esse autor que eu estou citando, posso procurar também pelo título do artigo, né? Então, digamos, ah, eu estou citando ao Bagli, ciência aberta como instrumento da democratização, mas é uma citação direta e eu quero indicar a página, como eu vou fazer isso? eu clico sobre essa citação antes de inserir, ele abre essa janela com a possibilidade de página, prefixo, sufixo e omitir o autor. Então, página, eu colocaria página 5, por exemplo, não preciso colocar o P, desculpa, 5, tá? E ele já vai aparecer ali em cima, página 5. É... digamos que nesse caso aqui tá certo, então foi a página 5, eu dou um Enter, fui pra lá, olho como ficou, ficou certinho o nome da autora, o ano, a página, exatamente como a BNT recomenda. Aí eu tenho uma outra parte que é essa que eu inicio a minha frase dizendo segundo... deixa eu ver como que poderia ser... segundo Shin, aí eu... como é uma citação, digamos que é uma citação indireta, ou poderia ser uma citação direta, só que ela é uma tradução, então eu preciso, além de colocar o ano, colocar que é uma tradução feita por mim, então eu posiciono o cursor do mouse, aqui é onde eu quero que insira o ano, vou em adicionar, editar, procuro pelo autor, seleciono, clico novamente, e na parte de sufixo eu vou colocar tradução nossa, vejam que ele não insere a vírgula como a norma pede, então eu vou colocar uma vírgula espaço para ficar a tradução nossa, ou poderia ser grifo nosso, quando eu copio uma, faço uma citação direta e destaco uma parte, né, por exemplo, então eu poderia dizer grifo nosso, tá certo? Outra coisa, veja que eu tenho a opção de omitir autor, se eu deixar dessa forma, ele vai inserir entre parênteses, né, dentro do parênteses chim, e o nome do outro autor, eu não quero que apareça, porque eu, é um, uma citação, eu estou colocando dentro da frase, né, então eu clico em omitir autor, clico aqui novamente e enter, aí vejam que eu só preciso adicionar o nome do outro autor que eu acabei esquecendo, chim e ragô, né, acho que é assim que pronuncia, vejam que eu tenho o ano, grifo nosso, mas é uma citação direta, eu esqueci que eu tenho que colocar a página, então eu clico aqui em cima, venho em editar, ele volta para lá e eu digo que é na página 100, e aperto o enter novamente, então ficou o ano a página grifo nosso e aí eu preciso fazer o grifo, né, então digamos que eu deixei grifado essa parte, então eu estou indicando que é grifo nosso, tá certo? Então, eu já mostrei para vocês como inserir, como editar, outra possibilidade, né, outra necessidade é que você gere as referências lá no final do seu documento, então eu tenho uma seção de referências, eu clico ali, venho na aba Zotero e vou em adicionar editar bibliografia, e aí ele vai trabalhar, ele está buscando essa bibliografia para inserir aqui no documento, geralmente demora um pouquinho, lembrando que ele vai inserir, deixa eu ver, será que eu, agora deu, ele vai inserir no formato que eu indiquei lá no início, no documento de preferências, né, então ele está trazendo no formato ABNT, tá? Eu preciso tem uma coisa que vem, não vem correta que é o subtítulo, os subtítulos eles não, eles vêm em negrito e não seriam em negrito, que essa correção precisa ser feita, isso acontece por quê? Porque ele não tem um campo específico aqui no Zotero para subtítulo, fica tudo no título, tá? Então essa correção vocês precisam fazer quando vocês estão utilizando a norma da ABNT, mas vejam que a referência saiu certinha, aqui eu posso optar se eu quero indicar só o DOI ou aonde está disponível, né, e a recomendação é que seja o DOI porque ele é um indicador persistente, independente se a revista mudar, né, de local, de servidor, vai continuar esse link não vai ser quebrado, tá? Aí uma última possibilidade é quando a gente está estudando na pós-graduação você está trabalhando com um documento e às vezes você tem que mandar para o seu orientador revisar e o orientador não conhece e não usa o Zotero se eu mandar o meu arquivo dessa forma e ele vier aqui e editar vejam o que aqui, acho que ficou em itálico teria que alterar e ele, digamos que ele vem aqui e edite isso pode estragar meu arquivo, né, em que sentido? Porque vejam que ele fica em cinza quando eu clico em cima porque ele tem códigos por trás, né, para que seja possível a modificação às alterações então, todas as vezes que eu falei para vocês de alterar eu vi cliquei aqui e fui adicionar editar, né, eu não fiz uma alteração ali direto para incluir a página porque se eu fizer isso ele vai causar um um problema, né, de compreensão ali dos dados então para enviar para o orientador aí o que eu sugiro sempre é que você salve uma cópia e aí você pode salvar lá por exemplo orientador a data que você mandou salvou salvou essa cópia você manteve o arquivo original né aí o que que você faz aqui você viria aqui é e poderia deixa eu fazer assim porque eu acho que eu não salvei anterior você viria aqui iria em unlinked citations isso significa que ele vai tornar o teu documento um documento sem códigos ou seja ele você não vai conseguir mais gerar nesse documento que você vai enviar para o seu orientador você não vai conseguir gerar referência e citação automaticamente tá então ele vai quebrar esses links né então eu vou vir aqui ele vai me perguntar se é isso mesmo que eu pretendo fazer tendo em vista que isso quebra esses links né deixa eu ver aqui ó a remoção dos códigos impedirá que o Zotero atualize citações e bibliografias nesse documento tem certeza eu clico em ok quando eu for lá nas citações que eu fiz ele não fica mais em cinza tá certo isso vocês precisam fazer inclusive quando você for se é um artigo você vai enviar para a submissão tá daí você precisa fazer isso no final e aí aqui você pode fazer essa correção por exemplo né dos subtítulos se você encontrar né e aqui você salva e dessa forma você consegue enviar e depois você compara esse documento com o documento do Zotero para você continuar fazendo suas atualizações eu vou voltar para aquele para o primeiro arquivo que a gente tem os códigos para mostrar mais uma coisa para vocês digamos que você submeteu para o Enansib usava as normas da BNT mas seu artigo não foi aceito teve sugestões você quer modificar essas modificar fazer os aprimoramentos do seu artigo e mandar para uma revista só que a revista usa APA então o modelo de formatação é diferente você pode vir aqui em Zotero preferências do documento ele vai abrir aquela janelinha já conhecida e aqui você vai mudar o estilo para APA ok voltou para o seu documento e você vai ver que agora eu não tenho mais sobrenome em letra maiúscula talvez na APA não se use o grifo nosso então eu preciso fazer essa edição e excluir e lá as referências no final do meu trabalho vão estar com uma formatação totalmente diferente que é no modelo APA então isso facilita muito para vocês nessa mudança nessas possibilidades de mudança de envio ou você enviou para a disciplina e era no modelo ABNT e de repente você vai enviar para uma revista que utiliza um outro modelo de formatação e aí você pode fazer essas alterações digamos que você encontra um erro aqui vamos supor que a forma estava escrito sem a letra U está errada a grafia o ideal é que você vá lá no Zotero você volte no Zotero e procure por aquele documento então o campo de busca é aqui tá então procurei pelo título lá pelo sobrenome da autora achei aqui eu venho aqui faço a edição nesse caso se está certo mas digamos que fosse e ele vai fazer a alteração lá no seu registro eu vou deixar errado só para vocês verem como ele vai atualizar lá no registro também o que eu faço eu venho aqui em refresh eu acho que é porque está duplicado esse esse registro e eu alterei justamente o outro então eu volto aqui refresh vejam que ele ficou da forma errada né então ele faz por que que você precisa voltar para o Zotero para fazer essa correção porque daí da próxima vez que você usar essa referência ela vai estar certinha né e você não vai mais ter problemas alguma dúvida aqui gente Letícia por enquanto não Paula e depois eu tenho só um comentário de um aluno de uma quando você terminar não sei se você já finalizou essa parte então terminei eu acho que é isso eu só vou abrir por último deixa eu abrir para você fazer um comentário eu vou abrir a página do Zotero só para mostrar para vocês como fica na web né agora que eu mostrei para vocês lá no início então vou fazer o meu login que eu tinha feito no outro computador então vamos lá então eu estou acessando aqui a minha biblioteca na web lembrando que eu deixei para atualizar automaticamente então a minha biblioteca que estava vazia hoje na minha biblioteca tem 222 itens tá então se eu for aqui na pasta altimetria vão estar aqueles itens ciência aberta clicando aqui do lado eu tenho todas as pastas que eu criei ali dentro os itens aqui embaixo eu também tenho as palavras-chave que são as etiquetas se eu clicar aqui né vocês vão ter a informação as notas os tags os arquivos aqui ele mostra inclusive os pdfs então nesse caso eu não tenho pdfs nem mesmo para aquelas itens que eu trouxe do cielo vejam porque eu não eu configurei para que não viessem né os os pdfs e eu posso aqui os relacionados também aqui ele me dá a possibilidade de adicionar novos itens adicionar pelo ISBN pela url da mesma forma então ele dá a possibilidade de adicionar uma nota isolada se eu quisesse então ele tem as mesmas funcionalidades do Zotero desktop e no desktop eu acho que eu não mostrei para vocês mas por exemplo para esses que eu tenho pdf eu poderia clicar sobre ele duas vezes e ele vai abrir o pdf tá ele não abre dentro do mandley dentro do Zotero como o mandley faz ele abre utilizando o seu o adobe no caso né que é o leitor de pdf que eu utilizo aqui se eu clicar nessa setinha na verdade não aqui eu clico sobre o item e nessa seta aqui superior eu tenho a possibilidade de ver esse registro online então ele vai direcionar para o link daquela publicação que é uma publicação que está dentro da base de dados Redalic eu também tenho essa possibilidade então seria isso então se tiver alguma pergunta comentário que você falou Letícia estou aberta para ouvir sim bom o Guilherme ele elogiou muito a capacitação falou que foi muito boa e outras pessoas aqui também elogiaram no bate-papo aqui da sala virtual e ele aproveitou para fazer uma pergunta ele falou que atualmente ele está estudando meta-pesquisa os oteros sabem parecendo realmente a melhor ferramenta o paper paper pile não sei se é assim que se producia é uma ferramenta adicional ou é a mesma coisa é diferente não sei se você conhece eu confesso que eu não conheço não conheço o paper pile o que que ele se o Guilherme quiser explicar o que que ele faz será que será que é de análise de conteúdo é ele falou que é meta-pesquisa mas ele não está não sei se ele ainda está porque ele mandou um tempinho atrás a pergunta mas acho que é interessante é pegar o comentário que a gente tem várias ferramentas que trabalham com com gerenciamento de referências citações né sim sim e sempre tem aquela disputa né como se for no começo o Zotero o Mendo e o Endnote né e é interessante a gente ter essa visão esse conhecimento de cada uma delas para a gente conseguir comparar né sim poder escolher qual que é melhor para a gente utilizar na nossa pesquisa e cada um trabalha de uma forma diferente né sim poder escolher qual que é melhor para a gente utilizar na nossa pesquisa e cada um trabalha de uma forma diferente né sim eu acho que é isso as ferramentas existem e cada um vai utilizar conforme as suas necessidades conforme a sua adaptação à ferramenta também que às vezes você começa né não supra as suas necessidades a outra não então o importante para quem está começando é conhecer todas elas e aí para depois conseguir optar né pela que melhor vai atender exato pessoal se tiver mais alguma pergunta eu a gente pede desculpa por qualquer dificuldade qualquer problemas na conexão porque realmente como a gente falou essa é a primeira que a gente está realizando que não seja por fornecedores enfim né então tudo é um aprendizado né a rede caiu a gente não conseguiu conectar deixa eu aparecer aqui também e eu acho que também né o que acontece é que como tem muitas pessoas em isolamento acontece que fica muito sobrecarregado até a ferramenta né a própria ferramenta então essa ferramenta da RNP é uma das das melhores histórias né que a gente tem assim é ótima mas está todo mundo usando né então eles até fizeram várias adaptações teve vários momentos que que estavam em atualização tudo para suprir essa necessidade mas acho que tudo isso tem que tem que ser considerado também é verdade importante que a gente está numa fase de muitos aprendizados né a gente falou aqui tem o lado negativo é óbvio mas a gente conseguiu olhar ter um olhar um enfoque em aprender coisas novas acho que isso também é bastante interessante e importante bom acho que é isso gente os certificados a gente então vai mandar por e-mail depois para vocês Paula obrigada mais uma vez por mais importante para a gente por contribuir com a UBESC mais uma vez e parabéns pela apresentação como estava comentando com a UBESC é muito didático e é muito bom acompanhar a forma como você apresenta tá bom que bom obrigada pela oportunidade e fico feliz em ter contribuído com vocês então tá pessoal depois o vídeo vai estar disponível no YouTube e a gente está fazendo capacitações todas as quartas-feiras tá então hoje acho que amanhã a gente vai divulgar a próxima capacitação que vai ser sobre o currículo LATES sobre o preenchimento então a gente convidou um professor que é especialista no assunto a gente vai ter dois módulos o currículo LATES básico e o currículo LATES avançado então acompanhe nossas redes sociais ou no link que eu deixei no site da biblioteca que a gente vai disponibilizar o link para as inscrições tá certo gente acho que era isso muito obrigada a todos que estão presentes e desejo que fiquem bem que estejam bem nessa quarentena que estejam todos estudando muito aprendendo muito e bem consigo mesmo tá bom e aí e aí Obrigado.